E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos, por enquanto 163 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e grandiosos, 1.700 e 11 de rating, estamos começando um novo repertório aqui, vamos tentar jogar abertura catalã de brancas, que depende muito do que o adversário fizer, mas de brancas vai ser a catalã, de preta Ceciliana Neidorf, que também a gente sabe que depende como as brancas jogarem, defesa Grunfield, que vai acontecer muito de enfrentar o sistema London ao invés de entrar na Grunfield de verdade, vamos falar sobre isso, e a inglesa simétrica que eu coloquei a mais para complementar a defesa Grunfield, a inglesa simétrica é de pretas, se a gente tiver alguma abertura inglesa para enfrentar, eu vou explicar melhor. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá, vamos lançar o desafio, repertório novo. Tá, eu nem pensei a ordem que eu ia jogar, mas eu vou começar com o pião-dama, a catalã pode começar de várias formas, vou começar com o pião-dama aqui. Já tô um pouco na dúvida aqui. Tá, eu vou jogar C4, torcendo para ele fazer E6. Ele tomou, tá. Vou fazer cavalo F3, já tira um pouco da catalã isso, né? Poderiam ter começado... Olha, aqui o lance correto... É, eu vou ter que jogar D5, né? G3 é muito esquisito aqui. Eu vou jogar G3, vai. Esse é um lance que não é bom. Vai igualar também, no pior dos casos, né? Vai contra o meu juramento de grande mestre, né? Que eu tô fazendo um lance intencionalmente, que eu sei que não é o melhor. D5, eu acho que é o lance, na verdade, aqui. Mas eu vou jogar G3... Pra entrar numa posição... No estilo de abertura catalã mesmo. Vamos lá. É, ele tomou em D4, eu vou tomar de dama agora. Eu quero trocar as damas... E quero jogar com o meu bispo forte aqui na diagonal. Vamos ver. Ela tá jogando bem rápido. Ela não gosta de pensar. A6 é um lance bem bom, eu acho. Pra tirar o cavalo B5, porque... Ele quer fazer esse. Eu vou tentar jogar na compensação aqui. Eu não sei se eu tenho, na verdade. Bispo G2, E5, talvez. Cavalo C2 eu vou tentar. Tá jogando bem ele. A ideia da catalã, muitas vezes, é quando tem trocas no centro... Ficar com esse bispão aqui, né? Ah, talvez cavalo E3 agora eu recupero o peão já, né? Ele não tem B5, não tem bispo P6... Não sei. Tem um certo receio de alguma iniciativa aqui, mas acho que não tem nada. É, mas eu recupero o peão já em B7. Ok, vou voltar em G2. Ele não tá mal aqui, tá? Porque ele tem muita iniciativa aqui. Esse peão dele me incomoda. Apesar de ser um peão fraco, né? Eu não quero fazer esse, porque ele vai dar o bispo, claro. Ó, C3 é uma opção. Eu tenho a opção de fazer Roque. Não, acho que vou fazer esse, esse e esse, talvez. Não sei. Que Roque, bispo D2, torre C1 é uma opção. Pra bater em C4. Não me convence muito. Vou jogar bis D2 primeiro, que eu acho que é útil de toda forma. Não tá dando pra explicar muito que o cara tá... Mandando ver. Na velocidade aqui. Ele não tem torre B7, é importante lembrar. A torre tá caindo. Jogou lá. Jogou lá. Talvez Roque. Se cavalo C6, torre C1. Cavalo D4, rei F1. É, acho que dá pra jogar isso aqui. Outra opção é fazer isso. Mas eu vou fazer o Roque. Gostei. Quero jogar torre C1 pra botar uma pressão em C4. Eu tô com a impressão que ele vai entregar essa torre em B7 em algum momento aqui. Cavalo BD7, tá bom? Vou jogar torre C1. Batendo o peão aqui. Ele vai defender o cavalo B6, mas não é um lance ideal já pra ele. Fica na cara da coluna de B. Cavalo A3 é um lance possível. Mas ele vai tomar daí, né? Não sei se ele vai tomar aí. Toma, toma. Ah não, é boa a posição, eu acho. A outra opção é fazer cavalo C3. Torre D8. Ah, mas torre D8 é chato. Vou fazer cavalo A3. Eu gostei dessa ideia. Eu boto pressão A aqui. Se ele tomar, eu tomo. Eu quebrei toda a minha estrutura, mas eu tenho um bispo A5 entrando, um torre B1. Tenho chances boas de recuperar o peão do C4 aí. Eu forcei bastante a barra na abertura ali pra transpor pra uma catalã, né? Pra um tipo de poção de catalã. Eu não recomendo muito fazer isso, né? Mas sobre o repertório de pretas, quando eu cair de pretas vai dar pra explicar melhor. Mas assim, eu já falei sobre o... Ah, esse? Não, esse é ruim agora. Eu já falei sobre o possível curso da Grunford, que vai ser em algum momento. E que na verdade vai ser um curso de como enfrentar o peão-dama. Porque na prática as pessoas não vão entrar muito na Grunford até um certo nível. Isso, eu já falei sobre isso. Beleza. Que vai ser um curso muito sobre como enfrentar o sistema London. Mas se você quer fazer um apertório bem correto e que faça sentido, você, contra a inglesa, você não joga Grunford. Você joga a inglesa simétrica. Eu vou mostrar... Que isso? Que isso, meu jovem? Tudo bem. Vou tomar aqui, ele tá bem mal. Pinhãozinho a mais só. Pinhãozinho a mais e tá bem ruim de repente, né? Porque o cavalo tá meio sem casa, tá chegando B3. Esse eu vou jogar ou esse? Agora eu fiquei na dúvida. Não, acho que é esse mesmo. Por que ele abandonou aqui? Cavalo... É, a barrinha tá dando dois pontos mesmo. Tá, é... Fiquei até um pouco confuso aqui. Não sei se eu jogo outra partida ou não. Vamos jogar mais uma, vai. Vocês costumam gostar. Colocar nos comentários se vocês gostam aí. Tô gravando um pouco mais cedo. Hoje ninguém apareceu nos comentários na partida. Vamos lá de novo. Ah, de novo o catalã, né? Ok. Eu não sei bem. Eu vou começar com o cavalo F3 aqui. Dá pra começar sem a catalã muitas vezes também. C5 tira um pouco a minha catalã, na verdade. Vamos ver o que ele vai jogar. O que que seria a catalã, né? Eu vou jogar C4, D4 e G3. Tá, eu vou jogar G3 aqui. Vou jogar bispo G2, Rock. E aí vocês vão começar a entender o repertório. Vai ser bem legal esse repertório. Vai dar pra entender bastante coisa. Estou no lance 3 e já tenho um dilema. Olha só que beleza, hein? Se eu jogar bispo G2, que é um lance bem normal, ele pode jogar E5. E vai ser tipo uma endiado re invertida, né? Então, de novo, eu posso tentar forçar um pouquinho a barra a fazer um lance que não é o melhor. Mas que combina com a posição que ia jogar o D4. O que que eu tô jogando aqui? Eu tô jogando tipo uma Grunfeld de pretas. O que que é a Grunfeld? Quando você joga o D5 de pretas. Pra não deixar vir o E4, né? Eu tô falando sempre de cores invertidas. Não estou disléxico, tá? No momento. Esse lance eu sei que é D4, mas a Grunfeld é D5. Porque eu tô de preta, geralmente, né? E eu evitaria o E4 das brancas, que é o E5 aqui. Então, alguém perguntou na live sobre isso. Da Catalan e da Grunfeld, mas elas têm muitas semelhanças. Muitas, né? São aberturas que você joga com muita iniciativa. Peão toma cavalo D4, isso aqui é uma Grunfeld invertida. Bispo G2 eu vou jogar. Rock C4. Ele tá pensando aqui. E assim, não acho que ele vai fazer com 1700 D6, tá? Mas se ele jogar D6, é uma ilustração de como você não deve colocar muita energia nas aberturas. Porque vamos dizer que eu fiz um curso. Esse seria um curso muito legal. Repertório completo. Catalan de brancas, Grunfeld pretas, inglês simétrica de pretas, contra Peão Ray, não sei. Aí você estuda todo esse meu curso, que seria um curso muito bom. Aí o cara vai lá e joga D6 aqui, porque ele defende o Peão e quer jogar. E aí acabou a teoria. Você vai ter que se virar. Então, cavalo para o D4, beleza? E agora eu quero jogar o quê? Com o Bispo G2, C4. Repara que a gente já tá com a mesma, com uma semelhança da parte da passada, né? Que teve uma liquidação no centro aqui, trocou o Peão de C pelo de D. Seria uma estrutura siciliana, né? De certa forma. E5. Ok. Eu acho que eu vou ter que tomar aqui. Eu posso jogar esse, que eu acho que é bom, mas eu quero tentar manter o padrão da Grunfeld. Vou tomar em C6. E agora o Bispo G2. Aqui, tomara que ele... Ele vai jogar D5, né? Essa é uma Grunfeld perfeita. É uma Grunfeld 100% igual, só que eu tenho um tempo a mais. Vamos torcer para ele jogar D5 aqui. Pode ser que cavalo F6 primeiro, Rock, D5. Aí é exatamente uma Grunfeld. Ele vai jogar Bispo P7, né? Tudo bem. Vai ser tipo uma Grunfeld do mesmo jeito. Mas... Olha só. Se ele jogasse D5 aqui, eu jogo C4. E isso é uma linha normal da Grunfeld. O que eu estou fazendo como se eu estivesse de pretas? Eu joguei Bispo G7, Rock e C5, batendo no centro. E ele vai estar com o centro dele, com o peão em C3 e o peão em D4. Então, olha só como a gente já tem as semelhanças, né? Eu vou jogar C4 aqui, agora para dificultar o D5 dele. Não vai ter o contato no centro, infelizmente, mas eu vou ter um jogo muito bom aqui, porque ele vai ter esse peão um pouco atrasado já. E o Bispo do Fianquete, ele é muito forte sempre nessas posições, né? Tanto na Catalã como na Grunfeld. Eu vou jogar B3 aqui, tentando matar a torre dele. E libero o meu Bispo também. Ele tem dificuldades aqui, ele vai jogar Dama C7, por falta de opção, né? Porque D5 não pode, D6, ele perde esse peão super importante, e Dama C7 segue o jogo. Bispo B4, ele quer tentar... Eu vou jogar B2 mesmo aqui. Também é uma ideia típica da Grunfeld, né? Ter o Bispo B6 e Bispo B7 aqui, né? De cores invertidas. Só que ele joga Dama A5. Torre 8. É, se ele não conseguir jogar D5 nunca mais, ele tá bem mal aqui já. Dama C2 é uma opção, porque eu quero muito trazer minha torre pra cá. Só que aí ele consegue fazer o D5, né? Torre D1, D4. E aí Cavalo E4. Aí virou uma Grunfeld razoável pra ele. Olha, aliás, Dama C2, D5, Torre D1, D4, E3 quebrando. Outra opção é Dama D3, que também é um lance típico da Grunfeld. Olha só que coincidência. Que eu evito D5, eu mantenho o contato ali. E se Bispo A6, aí talvez Dama C2, não sei. É, eu queria muito colocar minha torre aqui. Pra dificultar. Eu não quero mexer A3. Esse é um tipo... Esse é um erro posicional aqui, provavelmente, tá? Porque você justifica a Torre D. Lembra que eu falei sobre isso? Justificar o lance do adversário? Você não quer justificar. A Torre D, ele não tá legal aqui. Se eu jogar A3... Opa, a Torre agora tá com o alvo. Porque eu tirei o ataque... Tirei a defesa do espião, né? Interessante. Eu não quero jogar E4 também, que dá umas casas, né? Cavalar A4 é um lance, mas aí talvez D5. Tá, se eu tentar o Dama C2 mesmo. D5. Torre D1. D4, E3. C5. Vamos jogar BNC2, vai. Eu tô deixando ele entrar numa Grunfield mais típica de novo, né? Deixando D5 aqui. Numa D3... Tinha cara boa, mas é Ibspa6, talvez? Não sei. Tá, se eu for... Aliás, D5, Torre AD1, D4... Tá caindo em C6, né? Não tinha visto isso. Aí dá uma B6, Bispo P8, DC3, Bispo F7, Ref7, Bispo C3. Hoje temos um... Mais um dia frio em São Paulo, os 14 graus. Mas estou bem melhor, como vocês podem ver. Com uma certa tosse ainda, mas bem melhor. D6... E Bispo para o C6. E ele pensou, pensou, pensou e entregou o peão, né? Vamos jogar a Torre de AD1. Vou botar a pressão aqui em D6 agora. Bispo B7, vou trocar. E agora é um pinho a mais, né? Pinho a mais bem agradável. Talvez o Caval E4 aqui. Tudo na Casa Branca agora, né? Trocar o Toma de Dama, depois Torre D3, Torre D1. Me aceia a Torre. Dama C7. Ele tem a opção de mexer F5 aqui. Não sei se eu devo me preocupar. Vamos fazer a Torre D3. É, pode ser que ele consiga avançar com F5. Bispo C5. Vamos trocar esse Bispo, né? Porque esse Bispo está dando estabilidade para ele. G4 é muito capricho, né? Para evitar o F5. Eu queria muito estabilizar a minha dama aqui. G4, G5. A lança de campeão mundial. Ou de super capivara, né? G4, G6, G5. Olha, eu vou jogar porque a ideia eu acho bem interessante. Tem Torre D3 passando aqui, hein? Olha só. Como a poção está um pouco mais simplificada. Eu não estou preocupando tanto em enfraquecer meu Rei. E esse é um lance muito instrutivo. Não importa se é bom ou não agora, tá? Já vou tirar o corpo fora. Se for o lance for ruim. Mas é um lance muito instrutivo. Muito. Porque o F5 faz ele andar um pouco o jogo na lá do Rei. Não sei se é bom, tá? Mas tem muitas poções que seria bom esse tipo de expansão. Eu jogo G4 aqui. E o que eu ganho? Eu ganho estabilidade para a minha dama, né? E G6, agora eu jogo G5 mesmo. Ele não vai ter F5 mais. Ele é para até jogar. Só que ele não vai desalojar a minha dama mais. Lá, agora eu vou botar o Rei em G2. Como eu falei, esse aqui não é um lance 100% tranquilo. Porque eu estou enfraquecendo um pouco também. Vai jogar da V7 agora. E agora eu vou fazer outro lance legal aqui. Meu Bispo não tem mais serviço aqui. Talvez eu possa fazer F4 pensando bem. Mas eu queria fazer Bispo C1. Para defender aqui em G5. E desalojar o Bispo dele também. Se eu fizer F4... F5 talvez. Ah, eu tenho dama D5 matando aí, né? F4... E se ele fizer... Ah, F4 é muito bom aqui. Não sei se é tão bom. F4, torre 8. Está caindo em G5, né? H4. Começando a... Para aquecer muita coisa aqui. Mas acho que está bom. F4. Torre 8, H4. E se ele tomar... Eu troco as damas. Torre toma. Está caindo em E2, né? Outra opção seria o Bispo C1 mesmo. É que agora o F4 está fazendo sentido com o Bispo de B2, né? Então o F4 só precisa achar uma resposta contra esse. F5 é uma opção, né? Dama G5, cheque. Torre G3. Aí já começa para um ataque um pouco desajeitado, mas acho que é bom. Agora o F4 é outra opção. Lá... F e E5 é outra opção, pensando bem, né? Dama G5, torre G3. E aí dama G7 e volta. E não está fácil, né? Bom, posso fazer H4 também. Deixa eu fazer H4, porque esse F5, eu dou cheque, eu aceito o F5 dele, só que eu chego com F4 aqui, né? Vou fazer esse. Vou mexer aqui mesmo. Porque o Bispo realmente poderia vir para cá, mas agora eu estou vendo que esse Bispo não está tão mal aqui, não. Ele está com potencial de jogar. Ele vai jogar F6 ou F5 aqui? F6 talvez seja um pouco chato, pensando bem, né? Mas enfim, o G4, a ideia, é eu garantir essa casa central. E isso aqui é um tema posicional muito típico. Muito típico. Que você joga o G4 ou o G5 de pretas, né? Eu lembro que eu tive... Vou jogar F4. Eu tive uma aula com o James. Já falei sobre ele aqui. Que ele me ensinou uma ideia de jogar um G5 de pretas para manter um cavalo em E4. Em E5, né? De pretas. E ficou muito na minha cabeça essa ideia. E eu lembro que depois, nos anos seguintes, quando eu estava tentando virar mestre e tudo mais, eu fazia isso com muita frequência nas partidas. Eu exagerava às vezes. Porque eu gostava tanto dessa ideia, né? Que eu achava que sempre ia funcionar. Agora está bem ruim para ele. Eu posso tomar para abrir meu Bispo ao máximo. Aí ele vai tomar e torre D5. Parece um sofrimento eterno para ele. Outra opção é jogar F5 simplesmente, né? Deixar tudo fechado, manter o bloqueio. Mas acho que eu vou tomar aqui. F5 era bem agradável. Mas esse está excelente. E agora a torre D5. Repara que eu mantenho tudo na casa branca aqui. Vamos tentar ficar de olho nesse padrão sempre, né? E agora a torre F6. É claro que eu não sou proibido de botar uma peça na casa preta também, né? Aliás, a torre D1 era uma opção melhor, talvez, né? Não está tão fácil de evoluir com o Bispo C7 ainda. Talvez C5. Porque... Se eu tirar a dama, eu vou levar um E4 aqui, né? É, também eu posso jogar a dama C3, ter mais de mate. Dama F3, talvez, né? Para jogar E4. Ah, pode ser esse lá, sim. Gostei. Para dar uma D3, pode ser. O que ele está pensando? Tem que ser esse, né? Ah, ele quer jogar aqui. Aqui. Foi só muito boa, mas assim, como o rei dele... Como o meu rei está um pouco aberto aqui, nunca está simples, né? Aliás, vai ser longo esse vídeo, né? Porque essa aqui é a segunda partida já. Pensou, pensou, pensou e deu o Bispo? Por que ele fez isso? Ele nem perguntou para mim. Mestre, por que você entregou o Bispo? Que estranho, né? Eu acabei de jogar a torre F6. Um lance na cara, assim, né? Para atacar o Bispo dele. Agora eu vou trocar tudo. E ele vai levar ataque na diagonal. Meu rei está exposto aqui. Então, sempre bom checar se ele não tem cheque, né? Ele tem um cheque aqui. Claro que é inofensivo. E eu tenho um ataque mortal agora, né? Vou jogar o rei F2. Podia jogar E4 também aqui. Acabou. É mate. Se ele sair com o rei, no mínimo, eu ganho a dama. Cheque. Beleza. Vamos para a análise. O cara é da União Europeia, hein? Olha só. Não tinha nem reparado a bandeira. Teremos um abandono a qualquer momento. Espero que ele abandone a partida, né? Estou com essa... Com essa vontade que ele abandone essa partida. Ele não vai esperar dois minutos, né? Bem legal. E já teve um monte de coisa de repertório na primeira e segunda partida. Agora, a gente precisa que ele abandone em algum momento. Vamos para a vitória número 165. E aí? Qual é que é, meu jovem? Sério? Deixar o tempo cair? Realmente? Vamos passar por isso? A essa altura da vida? Em 2024? Em 2024? Aí, não entendi, hein? Não entendi. Então, uma coisa que... Eu já contei pra vocês que eu fazia muito. Até... Ah, ele jogou agora. Ele jogou. Não tinha nem visto. Ele jogou H5. Qual que é o mate mais rápido? Ele quer tentar escapar, correr por aqui. Vamos jogar uma C6, cortando o rei dele. Tirando essa casa, principalmente. Ah, ameacei. Ah, é mate em dois já aqui, né? Mate em dois. Talvez esse, velho. Bom, jogou lá... Mate em... Agora é só mate em três, né? Porque ele tá escapando muito fácil. Tá bom. Vou jogar esse, esse mate. Quer dizer, esse... É, esse mate aqui. Se ele jogar rei de oito. Pera com afogamento aqui. Tá bom. Mas uma coisa que eu fazia muito... Deixa eu só ajeitar aqui. Até meus 15, 16 anos é que eu jogava aberturas que eram 100% minha zona de conforto, sem muito conhecimento. Então, já falei. Jogava abertura do bispo. Jogava aberturas que não eram ruins nem nada. Mas... Eu só queria estar na zona de conforto, porque eu nem tinha outras opções também, né? Então, quando que eu comecei a ter problema, né? Bom, caiu o tempo dele. Beleza. Eu tô falando isso por causa da catalã. Porque nas horas eu consegui, de algum jeito, transformar numa catalã, forçando um pouco a barra, né? Eu lembro que... Vamos pra análise, né? Eu lembro que... Eu joguei uma partida com o Herman Claudius. Mestre Internacional. Já foi campeão brasileiro, né? Malinho do Xadrez brasileiro. Em 2002, por aí, né? Eu tinha... 15 pra 16 anos. E ele, claro, mestre internacional. Tinha uns 200 pontos a mais de hate que eu. Era um jogador melhor, com certeza, na época. E eu joguei essa abertura do Bispo contra ele, né? Que é isso aqui. Não tem nada a ver com a partida de hoje. Só pra entender a ideia. E ele ficou muito bem de pretas rápido, assim, né? E eu comecei a entender. Porque eu ganhava muito fácil nos torneios de categoria. Jogando o Bispo C4. Paulista sub-16. Brasileiro sub-16. Eu ia bem com esse tipo de abertura. Torneios... Às vezes um pouco mais locais, assim. Só que eu tava enfrentando, não sei, um dos 20 melhores jogadores do Brasil na época, né? Pra dar de exemplo. E eu comecei a ter dificuldade. Então eu percebi que a abertura realmente... Eu começava a ter dificuldade com adversários realmente muito bons. E aí, nessa transição, pra virar mestre, eu comecei a me preocupar com as aberturas, né? Já contei isso pra vocês também, que eu fiz um estudo mais... Muito pesado de aberturas aí, 2003, 2004, 2005. Aí sim eu comecei a jogar com preparação de verdade, com opções de brancas, aprofundando. Isso aí foi um salto pra mim. Mas lembra, eu comecei a ter dificuldades quando eu percebi que minhas aberturas não encaixavam contra os melhores do Brasil. Ou seja, já tava num nível bem avançado pra começar a me preocupar com a abertura de verdade, né? Claro que eram outros tempos, né? Nem todo mundo tinha curso de abertura que nem tem hoje, mas ainda assim. Vamos lá. Vou mostrar a revisão aqui. Já estamos em meia hora de vídeo. Mas vocês viram que legal o alemão que eu joguei na última partida, ele apareceu nos comentários do último vídeo. Que é bem legal. Ele viu minha conta, viu que era speedrun, procurou meu canal no YouTube. Claro que ele não fala português, mas ele falou que viu a análise, entendeu um pouco, né? Pelas setas. Achei legal o comentário. 92.1, na minha parte, 77.9. 77.9 pra ele. Me empolguei muito na história aqui. Rating estipular, 2.200 pra mim. 1.800 pra ele. Vamos lá. Então, sem muitas análises profundas aqui. Então, eu joguei o G3, a catalã pode começar de várias formas. geralmente. Geralmente, começando com D4, né? Seu cobalho F3 é possível. Então, aqui eu não quero deixar ele jogar E5. Então, eu joguei D4, e aqui eu quero jogar uma Grunford. É uma Grunford isso aqui. Ele jogou E5, fica igualzinho uma Grunford aqui. E aqui, D5, eu jogaria C4, e a gente tem uma Grunford exatamente igual. Só que com tempo a mais pras brancas, né? Cavalho C3, Bispo G5, bota pressão no centro. Ele jogou Bispo P7, C4, roca Cavalho C3. Torre B8, engraçado que ele gosta do preto aqui. Bispo B, que engraçado, ele acha que o preto tá ok aqui. É, ele quer jogar Dama C7. Ah, eu falei que ele ia jogar Dama C7, né? E D6, é. É, verdade. Achei que ele tava inferior aqui, já. Bispo B4, Bispo B2, Torre B8. É, Dama D3 possível. Joguei Dama C2. Pois é, eu permiti o D5, né? Pois é, Torre D1. Eu achei que eu tinha uma pressão típica aqui. E aí, D4, Ah, Dama C7. Olha que malandragem. Dama C7. Porque se eu tomar, ele toma, né? Agora eu tô cravado no cavalo aqui. Olha só, hein? Malandragem essa ideia. Ele pensou um monte e jogou D6, né? Que é um lance ruim. Perde o peão. Torre D1, eu troquei. E agora vamos no cavalo E4. E aqui surgiu mais uma ideia estratégica legal, né? Eu joguei Torre D3 primeiro. Eu tinha A3 que eu não vi. Esse era muito melhor, né? Muito melhor. Porque eu tiro esse Bispo do contato de D6. E agora eu vou provavelmente botar uma pressão aqui. Torre D5, Torre C1. Esse peão vai ficar muito mais frágil, né? Mas já tem o Torre por D6 pra desviar a dama. Tá? Esqueci do A3. Assim, eu não vi o A3. Joguei Torre D3, que tá ótimo. Bispo C5, que eu gostei muito do G4 aqui. Duramente criticado pelo computador. Mas a ideia é essa. Eu quero manter a estabilidade da peça que eu tenho em E4. Acontece muito quando você tem um cavalo em E4 aqui. Você joga um G4. Eu joguei G4. Ele não gosta muito, mas conserva uma vantagem boa. A5, contra jogo legal pra ele aqui. G6. E aí ele quer jogar F5, talvez? Joguei G5. Torre B8 e Rei G2. Pra sair dos termos aqui, né? Dama E7. H4. Torre FD8. F4. Agora eu justifico todo o meu plano, né? Minha ideia inicial era fazer esse, mas é muito passivo. Agora eu tô abrindo meu Bispo. Tô abrindo aqui, possivelmente, minha torre, né? Torre E8 eu tomei. Lá e torre D5. Bispo D6. Pois era a melhor torre D1 aqui, né? Pra torre D7. Eu joguei esse e Bispo C7 segue o jogo. Eu ia começar a avançar aqui com C5, talvez. Porque eu não tava vendo como eu evolui mais. Ou o Dama F3 eu ia jogar, né? Com a ideia de fazer E4, prender minha torre melhor aqui. E se E4, o Dama C3 com temas de mate agora, né? F4. E o rei dele tá muito, muito problemático. Ele jogou Dama C7, eu tomei. Torre D8, troquei tudo e aqui acabou, né? Dama E5. E o famoso, velho e bom estilingue aqui. Dama e Bispo na diagonal. E aí foi. Mate em poucos lances. Ah, Dama C8 era mate em 2. Bispo A3, não vi esse mate. Tira essa casa, né? Se era mate, um lance mais rápido. Então, fechamos o vídeo com 1728. Vamos ver o primeiro jogo. E foi totalmente no espírito da Catalã também, né? Eu joguei D4, ele jogou D5. Eu joguei C4. Né? Gambito da Dama. Esperando o E6. Eu ia fazer Cavalho F3 e G3 aí. Só que agora ele jogou... D C4, né? Gambito de Dama aceito. Cavalho F3, ok. Ah, não rodei a revisão. Quem me esquece da revisão na segunda partida? 93.6, ele fez 85.5. 2,250 pra mim e 1,950 pra ele. Tá. Então ele tomou lá e eu forcei um pouco a barra com o G3 aqui. É um lance aceitável. Não chega a ser ruim. Hoje em dia eu não gosto dessa postura no modo geral, tá? Para as minhas partidas, quando eu vou numa competição, né? De tentar forçar a barra pra jogar alguma coisa que eu tô confortável. Eu sempre tento buscar o lance que eu acho que é o crítico na posição, na abertura, tá? Mas é uma postura minha. O D5 aqui é o lance indicado, com certeza. Hoje eu joguei G3. E agora a gente tá numa posição de catalã de novo, né? O que que seria a posição de catalã? D4, D5. Vamos dizer, Cavalho F3. Vamos dizer que ele jogou... É, seria um E6 aqui, mas isso aqui é quase teórico, né? Por exemplo, isso aqui é uma posição muito parecida. Peraí, me deu um branco agora. Não, peraí. C4, Cavalho F6. Com a G3, toma. Bispo G2, C5 e roca. Essa posição é muito teórica aqui na catalã. Essa. Eu quero tentar fazer essas trocas no centro e ficar com o meu Bispo Monstro aqui. Então eu fiz o G3. Tomei de dama. E agora eu tenho um P.O. a menos. Ah, mas ele gosta do branco aqui. Ah, achei que eu tava jogando meio no chute aqui já. A6. Ah, ele gosta de Cavalo D2 aqui. Ah, E5, Cavalo F3. F3. Toca os dois peões, né? Ah, isso é interessante, né? Pra tomar o peão. Isso aqui não pode ser ruim, né? Ah, ele acha realmente ruim esse lance. Ele acha bem ruim o lance. E5, Cavalo C2. E aqui Cavalo C6 era o lance. Com certeza. Pra jogar Bispo P6 sem perder o peão, né? E aqui eu vou ter um trabalhão pra recuperar esse peão. Eu preciso fazer Rock, Cavalo, Cavalo. E tem chance de eu não recuperar esse peão. E se eu não recuperar esse peão, me incomoda muito aqui. Eu não consigo fazer muito na Lada Dama. Ele prefere o preto já aqui, né? Mas aí ele fez Cavalo F6. E agora Cavalo E3, um lance importante. Recupero o peão. E eu consigo a posição de Catalã com o Bispo aqui bem livre. E você não consegue contestar o meu Bispo. Ele jogou o Bispo P6, que é bem aceitável. Ele quebra a estrutura. Mas ele fica com esse peão que me restringe. Bispo C5, Cavalo D2 eu gostei. E Rock eu gostei também. Ele já indica Cavalo A3 como lance. Olha que legal. Foi o lance que eu fiz depois, né? Quebra a estrutura, mas elimina esse Bispo dele que é forte. Rock, Cavalo D7, 2, C1. Cavalo B6 e finalmente Cavalo A3. E ele entregou o peão e abandonou, né? Esquisito. Enfim, ele teria que ter tomado aqui. Mas tá muito agradável com o branco aqui. Eu não acharia que tá tão melhor assim. Acharia que era vantagem pequena. Mas Torre B1 é chato. O Cavalo já não tem casa direito. Tá caindo aqui. Tem o Bispo voando aqui. Tem o Bispo aqui. Acabar sendo uma fraqueza muito grande. Esse peão e esse Cavalo tá solto, né? E meus Bispos de Lone jogam muito bem aqui. Ele fez Cavalo A4 e abandonou depois. Pra eu pensar um minuto aqui, sei lá, falando. Explicando a posição aqui. É melhor jogar esse ou esse. Depois eu vim no engine que a Cavalo C4 leva o golpe aqui. Mas eu tô melhor ainda. Mas esse aqui era o mais simples. Esse aqui é o melhor disparado. E aí no próximo B3 eu tenho um peão limpo a mais. Tô pegando mais esse também. Né? Se tomar aqui, tomar aqui. E se tomar esse... Eu tava um pouco na dúvida. Ah, tô atacando a torre, né? Eu tava com medo desse por um instante. Mas primeiro que tá caindo a torre. Segundo que eu tenho esse também, né? Se eu quiser tocar no Cavalo aqui. Ele tá caindo a torre direto. E ele abandonou. Enfim. Cavalo C4 aí no lance correto aqui. Temos um abandono bem precoce. Mas a posição realmente já era ruim, né? Então, legal aqui esse mundo da abertura catalã. Vamos tentar encaixar de pretas a Grunford, a inglesa, né? Como eu falei, a gente vai acabar enfrentando muitas vezes o sistema London, né? Que aconteceu já em outras vezes. Nessa temporada eu joguei já o repertório com o Cavalo F6 e G6. Até cheguei pra ver... Eu peguei pra ver as partidas. Não teve nenhuma Grunford, né? Eu tava tentando com alguma coisa. Mas a maioria jogou o sistema London mesmo. Que é o que a gente encontra mais na internet hoje. Beleza. 1728. E 165 vitórias. Se você gostou das partidas, das análises. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!